Eu assisti esse episódio. Não é defender o Severo, não. O Severo não é floxichere. Pra chegar ali onde ele chegou na Petrobras, é daquela forma mesmo que tá colocada. Tempo, valeu. Mas já concluo, seu presidente? O que o Severo coloca ali, diz assim, para o juiz Moro, eu tô preso há cinco meses sem acusação. Eu não sei por que eu estou preso. Aquilo é... Agradeço, James. É você, Jó, botar em xeque o Estado de Direito. E o que é o Estado de Direito? O Estado de Direito é nada mais do que o Estado que estabelece regras e se submete a elas. Esse é o Estado de Direito. É o pilar da democracia, das democracias desenvolvidas nesse mundo. É o respeito ao Estado de Direito. E é esse. E o que é Sérgio Moro? Ali o juiz. Se não, o Estado. O Estado não tem lado. A justiça é cega. Ali não é porque Severo ia atingir o Severo, atinge o PT. É uma orquestração, sim. É uma orquestração, sim. E o que tá em jogo e o que a gente defende não é o PT, nem os ladrões do PT e nem os ladrões da Petrobras. Não é isso. O que nós estamos defendendo é o Estado de Direito, porque abre-se caminho pra gente novamente construir um Estado de exceção que nós passamos durante 20 anos em que os direitos individuais sucumbiram e quem sofreu é quem não era amigo do rei e quem sofreu é o pobre e quem sempre sofre é o trabalhador. Então eu, as pessoas ficam dizendo, Alisson, você vai sair do PT? Alisson, saia do PT. Porque, olha, as pessoas podem mudar de partido. As pessoas podem, claro, dentro das regras do jogo, estar se sentindo melhor aqui ou acular. Mas eu não vou abrir mão das minhas convicções, do meu ideário. Eu não estou no PT porque eu sou um petista. Eu estou no PT porque o ideário do PT me contempla, assim como o ideário do PCdoB me contempla. Eu poderia estar no PCdoB pelas mesmas razões que eu estou no PT. Obrigado, 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 vereador João. Então, o que me faz... Não precisa não, já. Obrigado, o presidente já me deu umas duas minutos aqui pra concluir. Então, o que me faz? O que me faz? Olha, eu tenho cinco mandatos. As pessoas podem me pichar de todos os defeitos e me colocar. Mas ninguém pode dizer que eu entrei na política, fiz um zigue-zague ideológico, ou me locupletei ao lado desses cinco mandatos. Não sou rico, sou um pequeno agricultor, filho de agricultor e comerciante. O único governo que eu fiz parte num período pequeno foi o governo de Newton, que esteve aqui nessa casa apontando o dedo para vários vereadores, fazendo as acusações. E eu desafiei ele, que chateado que está comigo, para dizer ali se eu já tinha entrado no gabinete dele alguma vez com algum empresário ou para fazer qualquer pedido que não fosse ali em prol da coletividade. Nunca fiz negócios na política. Não faço negócios na política e nem sobrevivo da política e nem faço da política uma atividade de sobrevivência. É a vocação que eu nasci. É a vocação que eu nasci. Você foi na minha casa, tenho dois filhos, Renata e Daniel e minha esposa. A discussão lá é política pura, mas não é política partidária. É a política, é a grande política. E são progressistas todos eles, eleitores de Dilma, eleitores de Lula. E não tem grilo na cabeça deles por conta dessa saraivada que a imprensa está fazendo contra o PT, que eles estão envergonhados ou que querem dar uma guinada para a direita ou vai fazer esse discurso oportunista de começar agora a criticar o PT, a esculhambar o PT e ficar longe do PT. A discussão não é essa, a discussão não é essa e eu não vou abrir mão dela. Isso me custa, isso pode me custar muitos votos. Isso pode me custar simpatia ou antipatia popular. Mas eu faço política com prazer. Venho para aqui com prazer, com satisfação. Represento o povo de Ilhéus há quase 20 anos com muita satisfação. Mas trabalhando sempre para transformar a minha cidade, transformar esse Brasil numa democracia zero, mais elevada, uma democracia mais justa, um país mais justo, mais igualitário. E faço isso a partir do meu município, da minha cidade. Não sou oportunista. Estive aqui, nesse lugar onde você está aí. Capitaniei o movimento e cacei o prefeito Valderico. Dei posse a Newton. Poderia entregar a Newton uma fatura, cobrando dele espaços no governo, ou até mesmo o apoiando para a sua reeleição. Dei posse a Newton. Depois que dei posse a Newton, entrei ali na prefeitura para colocá-lo na cadeira dele, que foi assim que o povo de Ilhéus quis que o prefeito fosse substituído. E esta casa teve a coragem de fazer isso. E de lá, dei as costas e nunca mais voltei no seu gabinete. E na eleição, ele disse, parado na frente, eu fiquei com o meu candidato. O candidato Rui, que apoiei por duas vezes. O candidato do meu partido, que tenho ficado ao longo do tempo. Poderia, porque tive um papel, e sei que tive, um papel fundamental para estartar aquele processo de abreviar um mandato de um cidadão que pegou a cidade e colocou de pernas para o lado. Então, senhor presidente, agradecendo a parte do vereador Jó, a sessão de tempo dos nobres vereadores, eu quero lhe dizer que o sentimento que toma meu coração hoje é de tristeza, porque a democracia, a democracia que não foi por outro caminho, que não fosse pelo caminho da democracia, a eleição passada, colocou na prefeitura um agrupamento que está maltratando o nosso povo, que está tratando os recursos públicos sem a transparência necessária e fazendo o meu povo sofrer, a minha cidade deprimir. E nós, infelizmente, desta casa, que em última análise, é a última esperança desse povo, não estamos tendo a capacidade, e aí não é de caçá-lo, não estou pedindo impeachment, mas a gente não está tendo a capacidade de enquadrar essa gente que tomou posse da nossa prefeitura para se locupletar. O que está acontecendo na prefeitura de Ilhéus hoje, no município de Ilhéus hoje, me envergonha, envergonha os homens e mulheres de bem desta cidade e deprime a nossa cidade. Isso é muito ruim e ainda falta um ano e meio para que isso acabe. E esta casa, eu gostaria muito, e morro de esperança, e meu coração está cheio de esperança, que esta casa ainda possa ter um estalo de lucidez e de sensibilidade para fazer com que essa turma possa frear essa sanha, essa sanha de se locupletar e de saquear os cofres do município de Ilhéus, porque com todas as letras é isso que está acontecendo em nosso município. Ou não é, ou não é, ou eu estou mentindo, ou eu estou mentindo, que a equipe que está aí dá sinais de enriquecimento, ou eu estou mentindo que serviços públicos estão sendo feitos por particulares ligados ao administrador daqui. Eu estou inventando isso. Eu estou inventando que a saúde, a despeito de receber mais recursos, o povo está abandonado, sem direito da médica e da medicação. Eu estou mentindo. Essas coisas ainda me deixam indignados, porque eu tenho sangue quente que corre nas minhas veias. E estou aqui para isso, não estou para outra coisa. Eu não estou ali querendo um acordo com o prefeito, eu estou aqui batendo nele para ver se ele me liga e chama para a gente conversar, e ele arruma a minha vida. Não foi assim que eu fiz em 20 anos. Saio daqui no final do meu mandato com exatamente o mesmo patrimônio que tinha 20 anos atrás. exatamente o mesmo desafio qualquer um da vida pública a apontar o dedo e dizer que eu fiz uma licitação e participei, montei uma empresa, não só lá, como aqui, enquanto presidente desta casa. Não é outra coisa que me move, se não tentar ver a minha cidade melhor gerida, ver a minha cidade, ver a minha cidade, Jó, livre desses carreiristas de plantão, que não fazem outra coisa na política, se não esse jogo fedido, podre, que faz com que nossa cidade se encontre da forma que se encontra, sobre a complacência de todos nós. Essa conta, o povo de Léus, deveria nos apresentar no dia outubro de 2016. Aqueles que se calaram, aqueles que viram e fizeram o que não viram, aqueles que pegaram a carona aqui ou acolá nesses esquemas que estão sendo feitos na prefeitura de Léus. Então eu quero dizer que tenho muita tranquilidade de faculdade.